Você faz parte de alguma rede social, hoje em dia é difícil encontrar quem não está em alguma rede social, pelo menos numa, né? A quantidade de publicações é muito grande e os assuntos variam bastante. Por isso, algumas empresas já estabeleceram regras e também limites para não comprometer a imagem da própria empresa e também a imagem do funcionário. Quando você publica um texto, uma foto ou um vídeo numa rede social, você pensa no que o seu chefe vai achar? Pois os patrões acham que deveria. E tem coisas que à primeira vista parecem inofensivas, mas que podem pegar mal. Receber a mensagem, oba, final de semana. Aí eu me pergunto, será que foi tão ruim a semana assim que o funcionário está tão feliz para ir correndo para o final de semana? O funcionário está numa viagem de trabalho, num horário de expediente e de repente vem uma foto dele cheio de cerveja na frente dizendo, oi pessoal, estou aqui tomando cerveja. Nessa empresa de biotecnologia da região de Curitiba, existe um código de conduta para o uso das redes sociais. Os empregados podem acessar só no intervalo do expediente e não são permitidas muitas visitas no mesmo dia. Assuntos de trabalho podem ser tratados apenas num grupo fechado, criado dentro da rede social. Algumas informações, como a criação de novas vagas na empresa, até podem ser compartilhadas nos perfis pessoais dos funcionários, mas só com autorização. Piadinhas consideradas de mau gosto, fotografias ou comentários que pareçam impróprios não são bem-vindos e o empregado pode ser punido. Segundo a empresa, a política tem funcionado. Em dois anos não houve nenhum caso de abuso. É uma liberdade com maturidade, com respeito mútuo, é saber fazer o bom uso, é saber utilizar essa liberdade. Mas tem que ter regras sim. Proibir é o pior caminho que existe. Permitir o uso das redes sociais, mas impondo limites, é o que muitos empresários estão fazendo para evitar a exposição inadequada dos funcionários na internet. Nós estamos no setor de faturamento de um hospital de Curitiba. Aqui, a regra é usar as redes como meio de comunicação, mas não para dizer qualquer coisa. Os empregados são orientados a não dar informações sobre pacientes ou fazer comentários indiscretos sobre o dia a dia de trabalho. A gente tem que orientar que ele publica aquilo que é oficial, apenas ou com o consentimento do seu colega, por exemplo, do seu parceiro. Pensar duas vezes antes de publicar é outro conselho dado aos funcionários do hospital. Luciana mudou o comportamento nas redes sociais. Está mais cuidadosa. Antes de postar, a gente faz aquela brincadeira. Vamos ver o que o meu chefe pensaria se visse ou a minha mãe, né? Então, são dicas que foram bem legais. E sobre o uso das redes sociais, a gente conversa aqui no estúdio com o professor de Planejamento Estratégico do ISAI, Fundação Getúlio Vargas, Alexander Bayer. Tudo bem, professor? Bom dia, tudo jóia? Pensar duas vezes, talvez até três, seja uma solução? É, antes eu gosto de fazer uma brincadeira. É só um minutinho que eu vou twittar agora que eu estou aqui, né? É, eu digo que não é nem só pensar três vezes, quatro, cinco, seis. Porque hoje as redes sociais são uma ferramenta poderosa, positivamente falando e negativamente falando, para as empresas e para os funcionários e colaboradores. Então, é uma ferramenta que se utilizada internamente, como intranet ou para o mundo lá fora, com certas regras, valores e normas, e bem trabalhadas, e aí abro um parênteses e digo sempre assim, Não é aquela coisa, você tem que fazer, mas você tem que educar e criar a cultura que, se falar alguma coisa que prejudique a empresa, vai prejudicar o funcionário colaborador. Ou que pode prejudicar o colaborador porque ele pode perder o emprego. Então, automaticamente, tem que se ver muito claramente, né, o empresário, né, quais regras, quais normas para usar positivamente. Eu, funcionário colaborador, realmente ver e analisar, vamos dizer assim, o que eu estou fazendo? Está denegrindo a empresa? Está me denegrindo? Porque você solta, de repente, coisa de dez segundos, dez mil pessoas podem estar tendo esse contato, né? Então, ele tem que tomar muito cuidado, as empresas de recursos humanos, profissionais da área de recursos humanos, todos hoje estão nas redes sociais, né? Então, pode ser muito positivo para a marca e imagem dele como funcionário, como pode ser muito negativo para a marca e imagem dele. Agora, justamente essa falta de regras, a gente viu ali uma empresa que tem regras para o uso dos funcionários nas redes sociais, mas é uma novidade, muitas empresas não têm. Dá para confiar no bom senso do funcionário? E por que as empresas, às vezes, não criam essa regra? Ela teria medo, talvez, de o funcionário se sentir reprimido, medo de proibir? Na verdade, isso tem que fazer tudo parte de um planejamento estratégico da empresa como um todo, né? Vamos assim, nas nossas aulas lá no próprio Design FGV, nós sempre, entre outros professores, até de recursos humanos, conversamos. Estratégias para as empresas venderem e crescerem, tem muitas. Só que todas elas estão embasadas na maior das estratégias, que são o quê? As pessoas. Porque são as estratégias que fazem, né? São as pessoas que fazem com que as estratégias aconteçam e são as pessoas que fazem com que as estratégias não aconteçam. Então, ter uma política interna de valorização desses canais de comunicação junto aos funcionários e colaboradores e para que isso possa ser potencializado, tanto por eles quanto pela empresa para o mercado, né? Isso faz parte do quê? Faz parte de um planejamento, né? De um endomarketing, por exemplo, né? De uma ação junto a eles. O empresário mesmo disse, proibir jamais. Sim, por quê? Porque tudo que é proibido é melhor. Professor, agora, uma postagem pode ser bacana para umas pessoas e inconveniente para outras. É por isso que as empresas estão se debruçando sobre possibilidades de novas políticas para administrar essa ferramenta? É, essas novas políticas são desde trabalhar a cultura, essa conscientização educacional, quanto simplesmente não pode. Se você fizer isso e aquilo, fugir da nossa regra, porque prejudicou o X, Y, Z, você está fora da nossa empresa. Até para você poder algumas coisas também, né? Exatamente, até para poder, porque no momento que você não pode, outras coisas você pode. As empresas têm muito claro isso quando fazem a descrição dos seus valores, seus códigos de conduta, seu código de ética, onde sempre está o funcionário colaborador. O que ele, por exemplo, pode e o que ele não pode fazer. Como ele pode usar de uma forma mais consciente? Porque eu posso postar alguma coisa, pode ser extremamente legal para a Gisele, mas pode, de repente, ficar com você. Ou seja, o que nós vamos criar aqui? Um clima não favorável. Então, se tem isso claro, né? Vamos dizer assim, isso é seguido, ótimo. Agora, tem aquele funcionário, aí eu já não digo nem colaborador, né? Porque ele já não colabora. Aquele funcionário mesmo que não segue essas regras. A empresa tem que tomar realmente medidas, porque senão pode prejudicar a empresa muito internamente, porque fica aquela coisa. Se ele fez, por que eu não posso fazer? Se ele fez e prejudicou lá fora, vamos dizer assim, é a marca e a imagem da empresa. Então, vamos dizer assim, tudo isso está aliado, né? As nossas, as marcas e as imagens dos funcionários, dos colaboradores e da empresa, aonde? Lá fora. Positiva ou negativa? Tem que ter regra, sim. Agora, algumas coisas são básicas. Não falar mal do chefe, não falar mal da empresa, né? Principalmente, até porque roupa suja se lava em casa. Mas qual é, tirando essas duas situações, qual é a pior gafe que um colaborador pode cometer numa rede social? Assim, se nós fôssemos fazer uma lista, ela passaria de 20. Mas... E sempre pode piorar, né? E sempre pode piorar, né? Mas uma das coisas que as pessoas acham muito lindo, acham muito maravilhoso, numa festa, por exemplo, da empresa. Todos nós sabemos que em festa da empresa, seja num recinto bacana, legal, seja dentro da empresa, sempre tem uma foto que fica mais engraçada do que a outra, né? Então, o que geralmente eles fazem? Eles pegam essa foto e postam, né? Por exemplo, um diretor num momento de alegria dele. E aí? Ah, ele achou legal. Eu vou postar no meu Face, né? Vou jogar pelo meu Twitter, ou LinkedIn, ou qualquer outra. Mas e o diretor? Olha o meu diretor como é descontraído, né? É, olha... É que, na verdade, ele não fala assim, tão politicamente correto, né? Tão diplomaticamente correto, né? É realmente assim... Isso aí é festa, né? O que faz isso? Acaba com a imagem, né? É do diretor, né? Ah, mas ele fez. Ele fez, como muitos fizeram, Mas não dá o direito de simplesmente fotografar e postar. Algo que ele, ou muitas outras pessoas, não permitiram. Ah, mas serve para o diretor como serve para a mulher do cafezinho? Tanto faz. Tanto faz, né? Então, esses cuidados desse extrapolar... Muitas pessoas também, no horário de trabalho, passaram um final de semana maravilhoso na praia, né? E postam aquelas fotos de biquíni, calção, numa hora ao E, tomando cerveja, etc. Cuidado. Prejudicando ela. Mas cuidado, né? Porque a diretoria ou os gestores podem olhar assim, Peraí, mas... Nossa, eu não sabia que o nosso funcionário fazia isso ou aquilo. Ou seja, novamente, acaba com a marca e a imagem do próprio funcionário colaborador. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigado e vamos tomar cuidado. Com certeza, bom dia. Obrigado.